Ouvido agora para o painel 1, Direito da Natureza e Bem Viver, Germana de Oliveira Moraes. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Também chamo Willis Santiago Guerra Filha, graduado em Direito pela Federal do Ceará, mestrado pela PUC São Paulo, doutorado em Ciência do Direito pela Universidade de Pielerfeld e PhD em Filosofia pela UFMJ. Atualmente é professor intitular da UFMJ. Também convido Antônio Carlos Bocchmer, formado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Metodologia de Ensino Superior pela Universidade do Sul, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Para coordenar a mesma convida, convido o Eduardo Gonçalves Rocha. Aplausos 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 Olá, gente. Boa tarde. Então, para iniciar nosso painel do dia de hoje, eu passo a palavra inicialmente para o professor Antônio Cadupol. Nosso boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estarmos aqui, e para a cidade de Goiás, participando do 8º Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia, o novo constitucionalismo latino-americano. E agradecer aos organizadores e saudar, quer dizer, os organizadores, a homenagem, em especial, o ministro, que eu estendo aos demais colegas livres que estão aqui presentes, não vou mencionar todos aqui, mas a homenagem que eu faço ao Fernando Dandas, batalhador, sempre infatigável, né, e homenagem também aos meus queridos colegas professores das diferentes instituições do Brasil. E também, é claro, você já chegou, o professor Alejandro Médici, da Argentina, e também o nosso Manolo Gandan, da Venezuela, né. O pai da Checa do Alejandro Médici, né, estava saudando um pouco. E também os cumprimentos aos meus colegas aqui deste painel, deste primeiro grande bloco da tarde, né, que envolve o direito para a natureza e o bem viver. Nossa querida professora, amiga de sempre, nossa grande inspiradora, professora Gênes Marão Reais, que está lançando-nos uma belíssima obra hoje. e o nosso também querido professor Gênes, companheiro de muitas jornadas pelo Brasil afora, né, ao Eduardo, e por ver os trabalhos desta mesa, né. Muito bem. A minha fala inicial é mais uma reflexão que para os especialistas que nós temos, né, vários pesquisadores, colegas, não é nenhuma novidade. É uma reflexão sobre o direito da natureza. É repensando a natureza na perspectiva do novo funcionalismo latino-americano. Eu não vou entrar na questão do bem viver, possivelmente a professora Germana vai tocar, eu vou ficar preso mais no direito à natureza. Dividindo em três momentos. Uma breve introdução à temática, à sua importância, que, pois, a questão da natureza, no primeiro item, a questão da natureza, os caminhos para uma outra constitucionalidade, que, numa segunda etapa, na sequência da reflexão, marca os normativos acerca da natureza no funcionalismo de teor pluralista. dos nossos três grandes momentos. Então, vamos iniciar pela introdução. Peço ao nosso querido Eduardo que me avise em cinco minutos, faça algum sinal, né? Muito bem. Eu me prendi aqui a um texto que já trabalhamos e já há uma publicação com algumas mudanças que eu vou fazer agora, mas já temos a publicação desse texto e que será, que foi atualizado, atualizado, e será publicado no Equador no final do ano. A tendência contemporânea do constitucionalismo na América Latina surge como oportunidade para se repensar e reconstruir uma visão de mundo conectada com a vida, enquanto expressão autêntica da harmonia da comunidade humana com a natureza. Embora novos no âmbito da teoria constitucional, os desafios para o conhecimento foram muitos, pois trouxeram saberes milenares dos povos originários da região plantina, apresentando interações complexas e experiências plurais que se constituíram no cenário de impasse civilizatório se vive importante oportunidade para se encaminhar para uma discussão intercultural, impulsionando uma ética do bueno vivir, expressão da harmonia e integração do homem com a natureza. As contemporâneas constituições na América Latina, como, com ênfase, que é o que vamos fazer neste, acredito, neste painel, a Constituição do Equador de 2008 e a Bolívia de 2009, incentivam e legitimam um horizonte para paradigmas alternativos e para um diálogo cultural de saberes. Inaugura-se, portanto, com esta tendência reconhecida como novo constitucionalismo, eu não vou entrar na discussão da expressão, que merecido algumas análises, críticas, mas vamos usar a expressão do novo constitucionalismo latino-americano, centrado na concepção ética do bueno vivir, a redefinição de uma sociedade sustentável, buscando erradicar todas as formas produtivas e extrativismo e divisões mecanicistas de crescimento econômico, trazendo propostas inovadoras, capazes de contribuir para superar as ameaças globais à biodiversidade e de conscientizar a construção de uma sociedade que seja parte da natureza e que conviva harmonicamente com essa mesma natureza. Assim, a presente exposição à proposta é, no sentido de destacar os valores trazidos pela filosofia antina e pelas diretrizes paradigmáticas do novo constitucionalismo de tipo pluralista. Também nós vamos ter tempo agora, mas seria uma outra discussão da tecnologia pluralismo, perdão, constitucionalismo transformador, constitucionalismo antino, constitucionalismo democrático, as diferentes denominações que eu trabalho nessa perspectiva de um constitucionalismo pluralista. Esses princípios conduzem a avanços para a releitura de nossa condição civilizatória, contribuindo para um outro tipo de desenvolvimento, menos interessado no material e mais centrado no bem-estar dos seres vivos e na qualidade do meio-ambiente, o que implica na reordenação da visão de mundo com a prática de vida pós-materialista enquanto dimensão da comunidade integrada à natureza, preservada e cuidada em seus bens comuns. Em síntese, para finalizar essa breve introdução, nesse estudo exploratório, cabe destacar a relevância e o impacto dos chamados direitos da natureza no âmbito da constitucionalidade latino-americana contemporânea, atribuindo espaço para um diálogo que englobe os humanos e os não-humanos. Iniciando o primeiro tópico, acerca de uma discussão sobre esse conceito de natureza, os caminhos que nos permitem avançar para uma outra constitucionalidade, muito bem. Inegavelmente, um dos temas de grande controvérsia das ciências humanas, especificamente da teoria do direito contemporâneo, é conceber a natureza como sujeito de direitos. Trata-se de uma ruptura aos paradigmas tradicionais edificados pela cultura ocidental, que projetou uma concepção antropocêntrica, fundada na assertiva de que a titularidade de direitos seria exclusividade da pessoa humana, dos indivíduos em si. Tal reconhecimento da natureza e sua relação com os padrões normativos normais para efeitos de serem equiparadas a sujeito, titularidade e proteção institucional, gera preliminamente um exame mais atento da própria concepção de natureza. Assim, a natureza pode ser examinada sobre múltiplos critérios, ao mesmo tempo que cumpre distintos objetivos no âmbito da sociedade. Nesse aspecto, a natureza assume, na ampla discussão do ambientalismo, um duplo referencial em diferentes posturas interpretativas da realidade social, o que permite que abrem uma rica diversidade de perspectivas que incluem desde a totalidade dos processos físicos e biológicos englobando organismos ricos e inertes até propiciar. Ora, uma interpretação neutra, ora, uma conceituação determinada por uma relação polêmica de caráter ideológico, metafísico ou, inclusive, espiritual. Para além da compreensão de suas especificidades físico, físico-biológicas ou materialidades objetivas, o conceito de natureza, e aí lembrando autores como Eduardo Medinas, é uma construção social que resulta ser uma categoria própria dos humanos e é estabelecida sobre uma gama de parâmetros sociais e juízos de valores que demonstra a íntima relação do conceito de natureza com as relações e com a sociedade humana, sendo produto de um contínuo processo de mudanças e adaptações. tal verificação permite entender a tradição na modernidade ocidental da existência de dualismo homem e natureza, bem como da interdependência em que a natureza acaba sendo sempre reduzida e submetida ao ambiente humano. assim, em diversos momentos históricos da modernidade eurocêntrica, como passando pelo renascimento, iluminismo, revolução industrial, evolucionismo, a natureza foi trabalhada pela lógica racional e pelas diversas formas econômicas de apropriação e transformação do serviço do desenvolvimento, a serviço do desenvolvimento humanas, a natureza. Essa dinâmica de exploração dos recursos e dos bens comuns da natureza foi trazida e imposta na América Latina pelo processo monocultural e antropocêntrico da colonização. Naturalmente, este cenário começou a sofrer mudanças a partir das décadas de 60 e 70 do século passado com as Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e desenvolvimento, como foi Estocolmo em 1972 e o de janeiro de 1992 e com o grande impulso criador dos estudos de ecologia, despertando a consciência para a urgência da crise ambiental, da ameaça sobre a biodiversidade, das mudanças climáticas e das alternativas para uma outra sustentabilidade. O impacto das pesquisas interdisciplinares e do desenvolvimento técnico-científico acerca do meio ambiente propicia o resgate e a sistematicidade de propostas que trazem à tona uma concepção mais integral da natureza e de sua consideração como sujeito e entidade ou, digamos, num câmbio de paradigma em que a natureza passa agora a ser reconhecida como sujeito e não mais como objeto de domínio e exploração humanas. surge desse modo para além das concepções utilitaristas econômicas ou sistêmicas a ênfase biocêntrica ou, como lembra a professora Germana dos seus trabalhos essa dimensão ecocêntrica a ênfase acerca da natureza como área silvestre que deve ser protegida como um superorganismo vivo de totalidade e as interconexões se formos pensar numa proposta gaia e como as invocações mesmo indígenas de tradição indígena de Pachamama. Uma vez ilimitado tais questões introduz-se a problematização apontada por Pietro Mendes e pelo colombiano Javier Alfredo Molina autores que escreveram um livro sobre o direito da natureza um colombiano um equatoriano onde eles tratam que é a natureza como sujeito de direito e tema esse que, pois bem levanta aspectos de grande valor inegáveis consolidando-se assim no âmbito de textos políticos constitucionais como principalmente o equatoriano de 2008. Nessa trajetória lembra também Mario Mello ainda que não tenha obtido reconhecimento constitucional em seus pares deve ser mencionado as impulsões ambientalistas e juristas que antecederam aí lembrando por exemplo nos anos 70 na Califórnia Christopher Stone no Chile Godofredo tudo assim acerca de direitos possíveis atribuídos à natureza também nos anos 80 o juísta suíço Leib Haher que já assinalava que o aspecto central dos direitos da natureza era resgatar o direito à existência dos próprios seres humanos não menos significativo nesse esforço de proteção à natureza viva foi a carta da terra proporcionada pelas nações pelas nações unidas em 2000 ademais na evolução histórica na ampliação dos sujeitos de direitos o que se deve ter presente segundo Alberto Acosta cada ampliação dos direitos é condição anteriormente certos temas muitas vezes na história na tradição eram impensáveis mas que acabaram se materializando nesse sentido também a esperança Martins lembra que algumas categorias até algum tempo atrás muitas vezes causavam o esclarecimento do campo do direito na teoria do direito turismo tradicionais mas que depois foram incorporadas e se tornaram como categorias essenciais muito bem eu não vou ter tempo agora porque já foi colocado o limite mas nesse primeiro momento ainda teria que comentar o problema da tutela e da titularidade da natureza e aí eu entrei um trabalho um artigo de Esperança Martins que produziu uma obra de Valverpa Costa onde ela vai entrar nessa questão que é muito interessante que agora não vou poder desenvolver essa discussão da titularidade da tutela da natureza e que nesse texto mais completo que vai sair do Equador no final do ano nós temos uma versão em português estamos desenvolvendo mais essa questão da tutela e da titularidade vamos para o segundo momento mais alguns minutinhos que é registrar os marcos normativos acerca da natureza no funcionalismo latino-americano nesse funcionalismo contemporâneo chamado novo funcionalismo eu lembraria no primeiro momento que a Constituição Brasileira de 1988 ela inovou com um aspecto extraordinário com o seu artigo 225 estabelecendo a proteção e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado impondo ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar para gerações presentes e futuras o meio ambiente foi um primeiro momento em termos de América Latina no segundo nós vamos contemplar a Constituição de 1991 da Colômbia ela não foi tão arrojada quanto o dispositivo brasileiro mas ela também vai se preocupar com a questão de direitos coletivos relacionados aos bens comuns e ao meio ambiente no seu capítulo terceiro a Constituição da Venezuela que para muitos foi o pontapé inicial do novo funcionalismo a Constituição Bolivariana de Venezuela de 1999 trouxe uma série de avanços muito grandes mas não tanto no campo da questão ambiental isso vai ocorrer pela restrição do texto constitucional apesar dos seus avanços nos direitos coletivos no campo dos cinco poderes de uma democracia comunitária as formas de organização comunitária houve alguns avanços realmente meritórios no texto da Venezuela no entanto nessa parte do direito ambiental foi necessário se introduzir avanços relacionados aos bens comuns naturais na lei orgânica do ambiente de 2006 uma legislação específica sobre a matéria ambiental e suas diretrizes nessa lei sim há um avanço no âmbito da questão de uma ecologia do meio ambiente equilibrado mas nessa trajetória que antecede integravelmente que a construção do Equador é sem dúvida o avanço maior e a ruptura paradigmática do que tange a questão ambiental em direito da natureza introduzindo no constitucionalismo latino-americano essa preocupação a questão normativa também para o avanço o avanço digamos dois aspectos importantes que talvez depois a própria professora Germana vai tocar que vai tocar que é a questão do desenvolvimento do bem viver e o direito da natureza eu diria que a construção do Equador é a mais ecológica na interpretação que eu faço do mundo ocidental nenhuma construção avançou tanto quanto a construção do Equador no que tange ao direito da natureza certo e a construção da Bolívia muito pluralista talvez a mais pluralista de todas as constituições não só do pluralismo político mas do constitucionalismo também jurídico com o Estado plurinacional com a democracia comunitária com o igualitarismo judicial etc mas a Bolívia não anunciou tanto a sua construção no que tange em matéria de meio ambiente da direita da natureza foi necessário uma lei uma legislação complementar uma legislação intraconstitucional e aí tem a lei Marco de 2012 essa sim ela avança no sentido de contemplar a questão do desenvolvimento integral em harmonia e equilíbrio com a madre tierra para o bem viver garantindo esta digamos continuidade da capacidade de regeneração dos componentes e sistemas da vida da madre tierra esse é o marco importante da legislação boliviana e conseguimento do próprio funcionalismo latino-americano bem estamos já concluindo para chegando a conclusão mais um carácter que eu quero o pessoal ao Eduardo com a paciência faz um minuto a conclusão os desafios estão postos pois ao reconhecer direitos à natureza é essencial transitar do antropocentrismo para o biocentrismo ou o ecocentrismo processo esse que exige uma cultura radical e uma grande transformação pois lembrando mais uma vez Alberto Acosta tomar a natureza sujeito de direitos implica numa opção de vanguarda frente a qual crise civilizatória a comunidade internacional está consciente que é impossível continuar com um modelo de sociedade depredadora fundada na luta dos humanos contra a natureza subindo esse aspecto para o economista equatoriano e autor de uma belíssima obra Bueno de Vir já traduzida para o português esperamos que ele possa lançar a obra no Brasil no ano que vem é necessário reconhecer que os instrumentos disponíveis para analisar essas questões já não servem são conhecimentos de matriz colonial e eurocêntrica a humanidade requer propostas inovadoras radicais e urgentes que permitam definir novos rumos para enfrentar os graves problemas globais que vem afetando a natureza e a sobrevivência das espécies humanas e não humanas eis os intentos para as nossas futuras gerações ficando o convite para a luta na busca por um maior comprometimento intercultural e descolonial muito obrigado Vito, Adolfo e Dória, Pati são pessoas que compartilham com os mundos são jovens são sábios estão na cidade estão no campo estão dialogando trazem o novo sem deixar de olhar para trás então muito obrigada para vocês é muito bom saudar em vocês e é uma alegria enorme participar de uma mesa sobre o direito da natureza e bem-viver ladeada pelos nossos queridos professores Antônio Carlos Carlos Wolfmann e do Willi Santiago Guerra Filho e antes de ser professores são amigos e nós fazemos essa travessia já há algum tempo em defesa dos direitos da natureza ou do BNV ou das políticas orientadas pelo BNV o trabalho do professor Wolfmann sobre as águas ou da poética do direito do professor Guilherme Santiago Guerra Filho que traz uma nova perspectiva que traz até um outro olhar no professor nem de o centro nem de o centro sem centro assento radial todo mundo radial tudo isso para os personagens e quando eu vim atacar eu fiquei perguntando a mim mesma tomada por essa alegria de ter esses professores e tomada pela alegria de ter participado de um GT sobre esse tema e de ter tido os debates maravilhosos então seguramente dois fatores vão me orientar na minha fala nesse momento as indagações os questionamentos dos que estavam ali na daquele daquela que estavam no debate e também a presença a ver queridos comércios falar sobre direitos da natureza e bem-viver parece algo cogente que seja feito um relacionado ao outro no mundo todo em algum ou pelo menos posso dizer em algum lugar do mundo neste momento estão ocorrendo eventos como esse tratando dos direitos da natureza que ela bate a mão no dedão a ver e isso está sendo feito porque se voltou a olhar para o bem-viver e entre nós não é tratinho voltamos voltamos a olhar e a falar e a estudar o bem-viver no direito eu estou falando no direito por causa do novo constitucionalismo democrático latino-americano então temos de honrar e agradecer a atuação dos professores e professoras alunos e alunas estão trabalhando este tema na América Latina e levando para o mundo todo como estão aqui o professor Votna como está o professor Vílio como é o professor Luiz Quadro Magalhães o presidente da Rede Internacional do Constitucionalismo Democrático a professora Tatiana que está aqui o Fernando nem se fala como os articuladores dos articuladores da rede nós podemos perguntar quais foram as contribuições do constitucionalismo democrático latino-americano para que hoje se fale sobre esse tema ele esteja na agenda na nossa agenda acadêmica esteja na agenda política das Nações Unidas e esteja também na agenda política do Vaticano do Papa Francisco porque que o novo constitucionalismo latino-americano como é que o novo constitucionalismo latino-americano contribuiu para isso costumo dizer eu tenho repetido com dois dois dados fundamentais o tema da harmonia com a natureza o bem viver e o tema dos direitos de parte a mão são essas as grandes contribuições do da América Latina para o mundo para a vida nesse momento mas aí nós podemos perguntar e o que é bem viver o que falou que bem viver é um modelo o bem viver é uma forma de cosmovisão o bem viver é uma filosofia e inquietou muito essa indagação o que é o bem viver é uma crítica de que se eu ouvi mesmo em Portugal não vou dizer onde nem em qual universidade não falamos de parte a mão porque seria uma visão reducionista cultural será que é será que bem viver se resume a uma cosmovisão que já é muito que é uma cosmovisão belíssima vamos falar primeiro que do vernáculo do etimológico da palavra do verbo tudo se cria começa com o verbo com a linguagem com a nova linguagem me lembro agora que o professor da citação do Alberto Acosta que ele com sua vez citando um verbo é o que diz queremos consumir um novo mundo devemos começar por recriar a nossa linguagem por criar uma nova uma nova linguagem então o bem viver foi traduzido nas nações unidas como harmonia com a naquilha o professor Rolio já disse aqui que as constituições do Equador e as constituições da Bolívia trazem novidades no campo jurídico a constituição do Equador trouxe o que? o reconhecimento de los derechos de la patiamama de la naturaleza e me causa muita incompreensão porque é que no Equador preferem falar em direitos da natureza em vez de direitos da patiamama na Europa eu até confiei no Equador eu até falo inteiro meus colegas de lá por que que é? porque e a outra contribuição é exatamente a do Equador é essa o direito de la patiamama e a da Bolívia é o princípio da harmonia que está no artigo 8 daquela constituição e não é possível falar de um sem falar de outro de uma sem falar de outra bom bem viver perguntado é uma cosmovisão é uma filosofia é a faixa filosofia como já foi dito como já lido sobre isso é uma cosmovisão é uma cosmologia eu lembro muito quando nós estávamos uma vez num evento do Iain no Equador e se algum dos colegas perguntou que é a cosmologia do bem viver e um colega que o professor saltou de lá e disse calma nós não temos cosmologia nós não trabalhamos com ovos e aí nós temos cosmovisão cosmovisão visão vamos ficar com a cosmovisão nesse tempo do caminho e é uma filosofia será que eu não seria tradicionista também que chegamos com a provocação de Fernando o Anacuni Mamani que até bem pouco tempo era ministro das relações exteriores na Bolívia e é um dos grandes teóricos do bem viver de um livro sobre o bem viver boliviano que tem um livro sobre o bem viver a nos perguntar será que é uma consciência que ele chama de consciência taxonária uma consciência bom os bolivianos foram até as Nações Unidas e fizeram a proposta de declaração do Dia Internacional da Mãe Terra dia 22 de abril a partir de então o mundo começou a dialogar de forma mais sistemática sobre a temática do direito da harmonia com a natureza porque essa proposta de bem viver foi traduzida no sentido de não de amortizar as resistências que tivessem a tradução de bem viver ou de simar com osai ou de suma tamanha foi traduzida como harmonia com a natureza e foi assumido que foi assim não se se tem vergonha de falar com o pessoal reconhecemos a resistência a a resistência a sabedoria ancestral indígena como a professora Sueli aqui falou muito bem para a gente então vamos assumir todas as nossas nossos legados ancestrais todos quaisquer quaisquer que sejam então começou em 2009 no ano das Nações Unidas um um programa antes era uma iniciativa hoje é um programa chamado harmonia com a natureza que se fala sobre quem viver e que pretende que seja um embrião dos direitos da natureza de uma matéria guerra ou de los dereitos de la matenuna um programa de que fazem parte aqui muitos juristas como o Fernando como o Vitor como o Willis que estão aqui como o Basilele que vai chegar juristas que como colegas de outro continente com pessoas de outros saberes também estão se perguntando temos possibilidade de lançar uma carta internacional de los derechos de la madre eterna estamos fazendo 70 anos dos direitos dos direitos humanos dos direitos do homem agora e já está na hora da gente falar dos direitos de la madre eterna dos direitos da natureza ou dos direitos de patrimônio então temos essa contribuição do Equador que foi o país vanguardista que escreveu em todas as letras que a natureza tem o direito e da constituição da domínia que fala em harmonia harmonia não fala em harmonia com a natureza fala em harmonia nós vamos chegar até lá para dizer o que que há então para nós o bem viver é uma consciência é uma consciência que não significa a nossa não se reduz a nossa peculante autoconsciência é uma consciência maior é uma consciência da vida que pulsa e que poderia ser identificada quando há presente dois elementos dois fatores um que se chama viver em comunidade e segundo se chama viver em reciprocidade ou complementariedade só a vida é moral só a vida quando vivemos em comunidade e ela só brota e ela só persiste se vivermos em reciprocidade em complementariedade em solidariedade e em harmonia e o que se pretende então é o que? com este programa da Nações Unidas muitas pessoas filósofos artistas engenheiros sociólogos teólogos estão dialogando para saber como é que nós vamos fazer as pessoas compreenderem que a harmonia é um paradigma é a estrela guia que pode nos tirar do caminho alto suicida e que a velha e a Tama e os botanatos e nos levar a nos reconectar com eros com a vida com a beleza com a alegria como é que nós vamos vamos fazer fazer isso então são esses dois pontos dois pontos que traduzem o que é o bem viver ou o que nós podemos ver de outra forma como os 25 princípios do viver o bem que é a natureza acima de tudo dialogar aceitar as diferenças respeitar as diferenças e aí a gente vai então a gente leva isso as relações de comunidade e as relações de reciprocidade ou seja a própria ideia de relacionalidade e aqui eu faço uma saudação a Verônica Sarker ativista do direito da natureza que chegou mora no México e é do Equador faz parte do grupo político teórico também do professor Alberto Acosta e compreendemos então que há muitos anos aqui nos Andes essa sabedoria ancestral que volta a ser valorizada leva isso considera isso no dia a dia no jeito de ser não é conceitualmente é no dia a dia na maneira de ser e mais que isso também não é um ganado exclusivo dos Andes é uma herança ancestral comum à humanidade e isso eu estou repetindo o que está dito em um relatório das Nações Unidas escrito em 2010 com base nos conhecimentos de vários vários sábios sábios populares de sábios científicos entre os científicos a gente pode citar os ganhadores do prêmio Nobel como Ianos como Eric Chevian que trata da biodiversidade perceber que os saberes tradicionais se encontram com saberes científicos seja no campo da biologia e a Esperança Martínez que se referiu o professor Borkman nos demonstra muito bem que os biólogos agora estão demonstrando aquilo que já está no dia a dia dos povos indígenas seja os Aymara na Bolívia seja os Kichwa no Equador seja os Guarani aqui no Brasil tanto é o professor Quarto Deves Celebrai e o professor Fernando também que fizemos não sei mais em que ano foi o Fernando foi em 2014 um dos congressos da lei foi o professor na lei democrática latino-americana foi em Ipós do Iguaçu com o comitante com o congresso dos povos do aranismo uma estratégia nossa de fazer ver que o Nandê é o mesmo bem feito é o mesmo bem feito e não é à toa que dessa presença dessa consciência comum à humanidade que nós chamamos de Fatimama e que se registrou no relatório das Nações Unidas que assim é porque essa relação visceral entre o ser humano e a natureza ela é simbolizada exatamente pelo símbolo da mãe pela madre que é pela madre que é e nós estamos simplesmente tirando os olhos para ver o que é não estamos descobrindo poca que é assim que é assim nos Andes pois é assim também com os Inuit lá no Polo Norte quem escreveu isso foi Thomas Berry que é quem está influenciando muito o programa das Nações Unidas foi chamada Jurisprudência da Terra que essa consciência é a mesma consciência que está com os Maori lá na Nova Zelândia que deu e que também reconheceu os rios reconheceu o rio como sujeito de direito por força de lei que é essa consciência do bem-viver ou da harmonia com a natureza seja o nome que se dá de que Vandana Shiva fala quando se refere à filosofia indiana e à democracia da Terra é que há a que está também entre os druidas da Europa que é a mesma a que está no cristianismo primitivo também mas somos nós aqui na América Latina e aqui através do constitucionalismo na área do direito que estamos levando para o mundo a possibilidade inclusive de ser esse o paradigma do milênio ou pelo menos no começo deste século a ideia de harmonia é uma cultura da vida é a cultura da vida e da paz que se pretende então quando se fala de natureza quando se fala de batia mama de mata e guerra o que se quer é voltar a essa consciência internalizada e também essa consciência que está na vida está fora de nós porque não existe dentro de fora de que não há divisão entre seres humanos e não humanos sequer somos parte da natureza e da paz humana somos a própria se tivermos essa compreensão vamos entender que não faz sentido falar em direitos humanos e direitos da madre e terra como excludentes do outro pelo contrário são complementares e é essa noção de reciprocidade e de complementariedade de harmonia que é o mesmo que é o mesmo suma que é o mesmo suma que é o mesmo que está sendo levado ao mundo que se pretende seja uma das esperanças o professor Guargo falou aqui esperança e nós começamos o nosso trabalho dizendo que nós temos esperança na harmonia porque é algo que está dentro de nós e que é algo que está na vida está em todos os seres vivos está pulsando queiramos ou não queiramos pode até ser que nós não sigamos essa linha pode até ser que muitos de nós continuamos a ter vergonha de falar de patiomão de viver de harmonia com a natureza que nem de nós faça nada para subscrever uma declaração internacional dos direitos da natureza da patiomão ou de lá na vida e terra porém o patiomão e o parar o bem vai prevalecer como disse o quadro aqui pra gente desde o início a esperança está aí assim como está a harmonia assim como está a harmonia abramos os olhos para a beleza abramos os olhos para a harmonia não caiamos nessa armadilha de ceticismo de pessimismo de isso daquilo e tudo mais solteiros eu estive semana passada em Fortaleza nós havíamos ouvido os alunos e alunas do centro acadêmico e uma aluna disse nós precisamos que nossos corações pulem dos peitos em passear e essa é a mensagem dela que eu deixo para vocês então agradeço agradeço as palavras da professora semana e passo a palavra para o professor obrigado Eduardo por meus cumprimentos também aos demais amigos aqui na mesa e cumprimento aos demais presentes a pessoa ainda não mencionada mas por outro lado descegada querida amiga Maré Cristina Grigote que é uma conexão fundamental aqui com essa terra de Goiás com esse nosso movimento todo também quero agradecer a organização por ter deslocado para esse painel desculpado no momento em que está previsto e também não falar sobre o que ali se propunha mas me tenho fido feliz porque tive a impressão de que estava sendo convidado a falar novamente sobre outras edições desse congresso eu falei para ficar mais ligado a esse meu passado processualista constitucional eu já estou me situando assim em edições entendeu a minha edição agora não é mais essa agora esse livro continua sendo reeditado esse é o meu best-seller já tem sete edições agora sete é o número que é quanto emitirou mas parece que são sete mesmo o livro que foi a minha tese de cápita titularidade da nossa faculdade uma uma carta ainda bastante rara que eu saiba nas universidades federais que é de direito processual constitucional que se chama processo constitucional e direitos fundamentais de grecia que eu nem venho mais atualizando o reedito sem atualizações porque eu tenho a impressão que as atualizações dessa matéria no nosso país não tem sido muito digamos assim felizes eu acho que esse país tem um grave problema no país que é um problema do país um problema do nosso direito que resulta em um grave problema para a nossa sociedade que está bem evidente que eu conheço para ela até pouco tempo atrás que é o que se chama supremo do nó federal então nós temos uma deficiência tremenda é uma deficiência por hipersuficiência para usar o termo que eu aprendi agora no nosso painel e temos agora a categoria dos empregados que são hipersuficientes não são mais os hipersuficientes que nós então nós temos um hipersuficiente um hipersuficiente né mais do que suficiente sobre o tribunal federal que liquida a possibilidade de alguém ter uma discussão do desenvolvimento adequado nesse campo então o processo do direito é um processo constitucional que é atutelo dos direitos fundamentais no que se incluiria porque não claro se incluiria eu defendendo isso e tem um capítulo nesse meu trabalho desde a primeira edição que é a originária do concurso em 98 lá tem um capítulo sobre o tema da natureza que a gente não é natureza e lá se discute que é a questão do direito da natureza citando o Christopher Stone que tinha publicado já na Califórnia texto já clássico é should trees have standing se as árvores deveriam ter legitimidade processual deveriam ter deve ter sim a questão lá dos loucos marinhos lá na Alemanha também tinha sido talentados do direito e lembrava também algo que eu acho que na época bastante interessante ainda hoje que é uma obra do Michel Serri o contrato natural eu tenho um outro texto que eu sempre digo não só nesse momento histórico em que vivemos precisamos estabelecer esta harmonia pela natureza através de um contrato que é uma ficção que é um artifício não é difícil não é um contrato não pode dar um artifício é um artifício para o contrato é bonito o livro do século não sei se você já leu ele fala se ouvia natureza ele fala como ele sentiu que essa possibilidade existe durante um terremoto na Califórnia ele viu a Pachamaba falando ali ele se manifestava e brava eu já passei por um terremoto na Califórnia por acaso então o é há um outro contratante que já está aí presente que é que é também artificial que é o contratante tecnológico hoje o contrato se fosse fazer se fosse pensar a dispensar um contrato sócio natural e tecnológico e claro esta colocação da Germana já nos mostra que aí há entidades que nem são naturais e também que estariam de algum modo ser buscadas que são entidades invisíveis e culturas ancestrais mantendo contato com elas e a nossa perdeu nós perdemos a nossa cultura vida moderna que eu esqueço é o tema essa permanência de uma modernidade essa extensão de algo que é a ideologia da modernidade quando ela já apresentou tantos defeitos e tantos fracassos e mesmo assim ainda é ela que se impõe por exemplo dificulta faz com que se precise ter como você lembrava agora coragem como dizia o nosso palácio proferiu uma sentença reconhecendo o direito de um guio na colômbia dizendo que ela estava decorada e reconheceu isso o que intimida o que envergonha o que que atua contra algo que é de boa se lembrava também um episódio que eu falei da importância de se não jogar fora o positivo hoje nós estamos por acaso me parece vivendo realmente essa história não tem que programar um bato de lixo aí da história onde é que foi parar o positivismo o ponto político eu não vivia com o tempo da ditadura já vivemos como estudante inclusive de direito e naquele momento da ditadura o positivismo era gradual porque você pelo registro positivista você podia puxar não é uma obediência do poderoso que queria ser arbitrário que queria ser imitar nem que fosse por algo que ele próprio arbitrariamente já tinha estabelecido em um certo momento e depois com interpretação ou por a artradidade porque está posto então veja o nosso grande identificado por nós teórico do positivismo que é o que é o direito subjetivo aliás ele combate a própria ideia de direito subjetivo não é só se a natureza não tem direito subjetivo não os humanos também não tem não tem direito subjetivo porque há um direito subjetivo e esse direito subjetivo ele indica como um centro de imputação normativa o que ou quem o que mesmo o que ou quem teria aquilo que nós chamamos de direitos subjetivos usando fazendo um uso metafórico de direitos subjetivos ou não são que elas como sabem ou não se sabem mais tanto são autores que elas são fenômenos que é um fenômeno que merece ser escutado normalmente no primeiro dia de aula se ouve falar do que é o que é o que é o nosso país parece que um fenômeno pouco se repercute se replica por aí não só aqui no Brasil e adjacência não é algo que você sabe como se tem na Europa não se tem na Alemanha tem na Alfa não sei que não tem na Alfa não tem tanta diferença tanta consideração por esse autor não que não merece consideração é algo diferente da consideração que ela não dá então quer dizer você teve o mesmo desse autor você tem essa mas você tem um outro autor que ela foi conhecida discutida há mais tempo nos anos 80 no Brasil em 70 é o Alfa também o positivista de um outro positivista tem um livro delicioso chamado Tutu onde ele utilizando a abordagem da nova filosofia da época que ainda nova a filosofia da linguagem estava como na verdade isso está também no livro de direito e justiça é apenas um uso da linguagem um modo de nós usar uma linguagem a Germana também é uma funcionária na fala dela e isso dos modos como a linguagem se apresenta é o que somos segundo essa concepção da filosofia que é a concepção contemporânea quer dizer em filosofia contemporaneamente já houve o deslocamento do antropocentrismo o antropocentrismo centrar no sujeito humano na subjetividade humana o que antes tinha sido centrado na subjetividade divina o primeiro sujeito desses termos foi a própria divindade na tradição prevalece o ocidente e depois como diz o Deus matam Deus expulsam Deus mas não acabaram com o lugar que ele é ocupado o que é pior aquele lugar passa a ser ocupado por os humanos então aquilo quer dizer isso é a modernidade o auge da modernidade a modernidade deve ser o auge que permanece a modernidade também então sendo ainda o sinônimo de uma terceira antropocentrismo dessa ilusão que acomete do sujeito de ser dotado de prerogativas especiais e o concederia direito de se impor como sujeito o único sujeito a objetos que serão estudados para serem dominados para renderem frutos com esta dominação embasada no conhecimento então isso é algo que gera um certo modelo inclusive de ciência que também já está superado já não é esse o modelo em vigor das ciências da natureza da física esse modelo neutro de anos daqueles cistas então é impressionante como isso continua vigorando no modo como a gente rege cotidianamente as nossas relações entre si e o entorno que termina ainda sendo um modo como prevalece o entendimento do direito que termina sendo um modo orientado por um senso comum que dizia o barato chamava de teórico mas que é de um nível teórico muito baixo é de um nível teórico que está defasado e essa defasagem portanto que é a modernidade a modernidade é algo já defasado e velho caduco e no entanto o poder dessa palavra o poder dessa ideia dessa ideologia que é uma ideologia a modernidade é de ideologia é algo que o Luís Du Boa coloca muito bem o individualismo o Luís Du Boa não é uma patóloga não sei é interessante ele estudou na Índia estudou na tecnologia na Índia escreveu obras clássicas né ou é qual ou é ou é e escreveu esse conjunto de sites que ele publicou que foi publicado aqui no Brasil chamado o individualismo estudos da ideologia moderna da ideologia e olha o que que ela nos propõe essa ideia bastante nefasta e nociva mesmo e instrutiva de que o bom é o novo e quanto mais novo milhão e portanto o velho e quanto mais velho milhão isso é terrível isso é terrível isso é terrível quer dizer do ponto de vista do que significa viver bem ou mal de algum modo viver um jovem com tão pouco de vida como pode já ter um conhecimento que demanda uma experiência disso que é viver e ele nem pensa e nem passa pela cabeça não é fácil ele procurar no Google instruções do que conversar com o pai o que diz é o amor porque é isso aí coitado meus cabelos brancos agradecem a consideração porque eu agora já estou nessa posição já estou nesse avô eu sou por acaso eu tenho um filho que quando nasceu o meu filho mais velho tinha a idade que eu tinha quando ele nasceu ele mais velho então quer dizer e eu quer dizer já bem como sou moderno também vou chegando a essa altura tenho um vislumbre talvez ainda um certo vislumbre do que seria o modo melhor de se viver agora não tem como nem transmitir isso não tem não há não há de errado não é receptividade a gente está completamente capturado então quando eu digo a gente tem que fazer um contrato é porque esse bichinho estamos capturados estamos capturados é fazer um contrato para a gente ganhar um espaço de liberdade em relação a objetos tecnológicos que estão nos dominando nós estamos dominando ah não eu estou falando com uma pessoa você está falando aqui está falando com uma pessoa é uma concepção estranha essa de pessoa né e a natureza não pode ser pessoa mas isso aqui é uma pessoa não é que tem uma pessoa lá com que eu estou falando veja bem eu tenho a questão que para falar com uma pessoa realmente tem que estar mais perto né tem que estar de algum modo na presença mais imediata soa tem que haver a palavra pessoa tem a ver com o som com a som pessoa vem de personário é para soar então esse soar da pessoa não é o soar do toque do celular obrigado agora agora primeiro rima entre a terra e a terra aliás de uma torre dentro da terra eu já sabia que ia gostar mas não sabia como ia gostar e como eu estou gostando vou voltar e então eu quero dizer só mais uma coisinha mais perto só nessas coberturas eu acho que já foram suficientes para você entender o pouco que eu tenho a dizer sobre algo que é muito grande e que ainda precisamos e eu também preciso compreender mais há uma questão que eu penso já faz tempo que ela está posta mas ela não tem sido ainda suficientemente exposta no que ele respeito isso de repente reconhecer direitos à natureza reconhecer uma parte real do mundo que estamos tirando dela e respeito ao chamado direito de patentes é muito chocante a gente ver como está sendo patenteado os produtos chamando assim que é assim que são chamados os produtos naturais que se são produtos são produzidos por quem para que venham agora por exemplo um japonês e patenteiam a graviose isso para isso para mim é tão evidente que é roubo isso é roubo legalizado então o direito continua como já o velho Marx que adito naquele texto sobre o qual eu escrevi de qual você gostou tanto lá dos anos 90 qualquer coisa sobre o roubo de lenha que ali ele diz que aquilo é uma dimensão patrimonial e o que estão chamando de roubo a verdade está sendo chamada como um artifício legal que se produz para tratar como louco o costume de simplesmente se colher da natureza o que ela oferece para a gente sobreviver então o tempo acabou e eu penso que a mensagem ficou a gente precisa ver como disputar para que processos naturais que a inteligência e a genialidade da natureza sendo aproveitar em geral muitas vezes de uma maneira esperta espertalhona o que ele se põe de recurso precisa ser que esteja de algum modo decresivo neste relacionamento aquilo que precisa ser remunerado para quem realmente inventa e cria alguma inteligência que nós não podemos ser tão tolos para achar que é um privilégio uma possessão sabe-se lá de quem porque de Deus não é mais ninguém acredita mais não é? que seria a inteligência muito bem gostaria de agradecer as palavras do professor Vives e abro um bloco de três perguntas bem sucinto em razão do tempo Oi boa tarde vou aproveitar que estão vocês seis quatro na mesa para trazer um elemento que eu falo muito com os alunos lá no Rio porque a gente vai conseguindo muitos trabalhos que tentam trazer a ideia de sumacaiusais e sumacamaina para o Brasil e aí eu sempre digo oi mas cuidado com essa transposição para não repetir uma espécie de imposição cultural que não é próprio do Brasil se você fala nesses termos tem aí um elemento não só de carácter teórico mas também de carácter metodológico que é pensar como é que tem que ser feito um novo constitucionalismo no Brasil a partir das ideias de sumacauçais e sumacamai aí eu fico aí dizendo eu acho que isso não é assim a ideia seria procurar coleção nas referências culturais próprias do Brasil que recuperam essa relação de harmonia não só com a pureza mas também com as pessoas etc e a partir daí é que um novo constitucionalismo deveria ser pensado mas como eu vou ter dado eu deixo de minisar minha posição por isso estou passando a pergunta para vocês tá obrigado boa tarde a todos e a todas quando cresço começa a parte acadêmica que sucede as apresentações dos grupos de trabalho começa muito bem com o debate de alto nível gostaria de cumprimentar o professor do ar que organizava tudo isso e de cumprimentar a mesa do senhor Germano do senhor do senhor do senhor que trouxeram contribuições tão importantes tão inquietantes do ponto de vista das dimensões teóricas que a gente tinha falado homem né quando é o grande se mais causar em suma tamanho e aí Nha Dereco não puderam esquecer nunca que há o Nha Dereco também o Nha Dereco é uma significação e uma configuração das cosmovisões amazônicas das cosmovisões das terras baixas a minha teoria tem que ter muitas outras isso mas deixa me concluir só mesmo não confere o que fizemos agora lá no Equador esse foi um dos temas mais palpitantes do debate o suma causais suma camo Nha Dereco poderia ser uma espécie de reedição da cruz então isso é acumularia e chegaria a uma reedição de uma dominação de uma cultura sobre as demais só que a gente esquece também que uma das metodologias que orienta por exemplo as cosmovisões indígenas numa dimensão constitucional é a interculturalidade então o Nha Dereco o suma camanha e o suma causai tem como metodologia necessária o diálogo intercultural o diálogo entre as culturas que estão trazendo essa dimensão positivada nas constituições e com as malvisões de povos e de comunidades quando eu citei ontem a Nina Pacari numa colocação extraordinária no congresso da Relajou recentemente no Chile que a Nina Pacari disse ó incidiu está positivada nas constituições e tem uma metodologia de diálogo e a gente não pode esquecer essa metodologia de diálogo intercultural que permeia a ideia de bem viver naquelas dimensões que a Hilda Sankigualinga a mãe do Valinga que foi um dos orientadores do Sarayaco indígena Sarayaco equatoriano foi quem disse foi quem disse lá nos debates constituintes da Relajou a Fernanda que está que vai falar amanhã foi quem disse aquelas três dimensões do momento vir o que é saber trabalhar saber dançar saber comer saber amar e receber amor quer dizer então são uma série de dimensões que configuram essas cosmovisões que eu acredito que o Viles chamou a atenção para um dado importantíssimo que dialogaram de modo muito inteligente com a teoria que é o semiano direito e atribuição de sentido a um determinado direito objetivo o Raul Iaçai Fernandes no seu livro foi até de doutorado defendido agora recentemente em Coimbra do Boletor de São Paulo Santos traz a metodologia da interrelacionalidade e diz com todas essas letras olha vocês escolheram alguns objetos sobre os quais recaem a subjetividade jurídica nós escolhemos também alguns objetos entre eles a natureza quer dizer a natureza que deixa de ser essa de ter essa visão de objeto e passa a ter a visão do sujeito e a Cristina e esse movimento é um movimento de resubjetivação não somente da natureza mas resubjetivação de muitas dimensões então eu acredito que há uma importância muito grande nisso e desculpa Manoel colocar esse elemento porque ele é muito importante porque o Biles trouxe outros elementos tanto o diálogo com Luiz Dumont que é um autor importantíssimo um autor que fala dos renunciados e demonstra como chegamos na cosmovisão moderna a essa ideia do individualismo e do individualismo metropológico quer dizer um antropólogo que não é muito lindo é muito esquecido de Deus que as pessoas deveriam se debruçar sobre ele e o Michel Serreiro que é o contrato natural na filosofia mestiça eu acredito que são bases críticas que eu acredito que são importantíssimas para a gente debater hoje porque é uma espécie de fazer aquilo que o Zé Luiz fazer aquilo que o Zé dizia é um monte nós temos consciência de que inscrever direitos na constituição é uma limitação é uma limitação moderna a constituição está para a modernidade assim como outras direções lá estão para espiritualidade e as espiritualidades quer dizer mas nós trazemos agora sabemos que estamos usando esse instrumento hegemônico mas estamos dando uma configuração contra-hegemônica como diz o nome do Sousa Santos usa contra-hegemônica e categorias hegemônicas eu acredito que é bonito esse debate gostaria de dizer para o Willis gostei muito desse resgate disso dizer que a produção teórica a esse respeito ela é significativa eu acredito que o Raul e a SAC Fernandes quanto propõe a metodologia da interrelacionalidade do âmbito constitucional que já supera a ideia que a gente estava tendo como muito avançada que era a ideia da interseccionalidade é algo que é produzido nesse âmbito de reflexão e nesse âmbito de reflexão que estamos fazendo aqui mais nem precisaria dizer que o resgate de direitos e o apego a direitos positivados e aquela ideia assim da direita alternativa da dogmática de combate e hoje é mais do que nunca uma alusadia e um avanço contra os retrocessos eu queria apenas fazer uma rápida observação ao que o Luiz falou que me parece importante e recupera uma das categorias centrais do pensamento marxiano que é a reivindicação daquilo que não existe tudo nós sabemos por exemplo que juros ou seja os 20% sobre 100 reais sobre 50 reais é uma abstração mas que tem um efeito a movimentar toda uma economia capitalista então Marx estuda isso lá pelo capítulo 48, 46 do volume 3 do Capital mas o seu pensamento filosófico transcende isso para as categorias da vida em comum na sociedade eu creio que é nesse ponto que é um vínculo possível com o discurso da harmonia do bem-de-ver porque é o contrário desta reificação da natureza ou seja a natureza num sistema de capitalismo universal ela é reificada em coisas que na verdade não existem apenas os seus efeitos existem e movimentam um sistema econômico a perspectiva do viver bem com a natureza é a não reificação e é nesse sentido que eu creio que é um outro aspecto interessante o do universalismo na medida em que a reificação econômica ela atinge a todos nós uma retomada dessa universalismo como mostrar assim coloca o professor Jair Romano que a natureza é nossa ou seja eu como brasileiro sofrerei os mesmos efeitos na punição dos mares do que um europeu embora ele até ache que não mas essa perspectiva de compreender a natureza num sintoma universal é um outro pressuposto ou seja um pensamento marxiano eu só posso pensar nesse sentido no aspecto universal enquanto não tivesse a perspectiva universal de transcender determinadas fronteiras fronteiras geográficas igualmente reificadas por noção de geopolítica de economia de poder eu não tenho uma possibilidade de uma convivência pacífica entre todos é por isso que a constituição venezuelana se eu não me engano um grande então é um rapaz um jovem intelectual o Fechner que escreveu um trabalho na universidade de Brêmio sobre a constituição venezuelana ele diagnostica um aspecto interessante a alternativa do funcionalismo latino-americano é uma alternativa inusitada relativamente à impossibilidade da aplicação daquilo que se tinha como economia social de mercado europeu e o liberalismo ou seja então nós tivemos uma perspectiva constitucionalista nova que recupera categorias da não-reificação categoria da perspectiva universal então eu creio que nesse sentido de se pensar do desenvolvimento da economia nessa nova possibilidade do ponto de vista teórico que se faz aqui nesse concurso me parece necessário não há exemplo de nenhuma transformação histórica que antes não tenha sido crítica que antes não tenha sido assimilada e discutida na sociedade por isso que o diálogo é importante os gregos diziam que o silêncio é o ambiente tirano quando eu calo quando eu não posso falar eu não tenho diálogo eu não tenho debate eu não tenho uma crítica social portanto é o espaço perfeito da tirania é necessário essa crítica para posterior evidentemente transformação uma aplicação daquilo que você quer do ponto de vista da língua latino-americano é só essa observação que eu queria fazer agradeço agradeço as perguntas passo a palavra para as pessoas na ordem para a língua para a língua sim e só ao tempo também porque tem a língua mesmo os questionamentos foram extremamente ricos e responderam ao Manolo respondeu ao Fernando ao Martoni enfim é complicado em pouco temos aí dois três minutos para cada um eu diria assim que o processo de colonização foi imposto na América Latina desde a primeira forma de colonização a colonização ibérica talvez a primeira no mundo ocidental feita pela Espanha e Portugal antes do século 15, 16 isso inaugura uma nova fase que dá base à modernidade ocidental a colonização a colonização do mundo a outra face digamos do reverso da própria modernidade neste cenário nós vamos notar depois que as grandes potências ocidentais a própria França e Inglaterra no século XIX expandiram as formas de colonização os processos de colonização no âmbito das diferentes instâncias da cultura nós vamos perceber também no contexto da produtividade jurídica do sistema normativo de uma cultura monocultural e isso se dá no transplante do mimetismo de uma tradição jurídica na América Latina essa reprodução profunda no âmbito pedagógico reproduzir e o constitucionalismo não escapou como uma das grandes doutrinas clássicas do liberalismo jurídico ocidental nós temos diferentes fases aí o próprio constitucionalismo criou o show a partir da independência das antigas colônias da América o constitucionalismo social o constitucionalismo do pós-guerra chamado neoconstitucionalismo ou constitucionalismo garantista do pós-guerra na segunda metade do século XX e é sem dúvida que o novo constitucionalismo latino-americano abre uma perspectiva enriquecedora não é mais um mimetismo de um transplante como nós vivemos a nossa cultura a cultura jurídica é uma cultura de transplante e mimetismo basta ver que ainda hoje nas faculdades de direito em diferentes áreas se tomam como princípio sempre alguns autores numa faculdade lá no sul o professor abriu uma perspectiva muito interessante para os alunos do direito ou seja vamos iniciar um curso sobre teoria da justiça o mais completo no século XX teoria da justiça e passou um semestre todo trabalhando John Rawls a teoria da justiça de John Rawls quer dizer esse imetismo está no direito processual no direito civil no direito penal essa reprodução maciça nas faculdades do direito de autores eurocêntricos mas isso é romper uma modernidade nós não precisamos romper mas temos que ir mais além reconhecer uma identidade própria latino-americana e o novo constitucionalismo acho que foi expresso na fala aqui nesse painel acentuando essas grandes novidades como direito à natureza o bueno vivir a dimensão de outros temas nós não vamos poder abarcar possivelmente os outros colegas amanhã e sexta vão trabalhar quem sabe a questão do estado pro nacional a dimensão de uma democracia comunitária o próprio pluralismo jurídico enfim penso que a partir das inquietudes do Manolo e do Fernando nos leva a que há elementos sem dúvida nessa tradição latino-americana nós não precisamos importar não precisamos copiar das tradições eurocêntricas ou norte-americanas europeias isso é muito forte em alguns intelectuais jovens intelectuais que se jogam para os grandes centros da Europa e voltam como iluminados falando de uma linguagem esotérica cabalística reproduzindo o eurocentrismo temos que buscar esta dimensão de uma identidade nossa periférica desde o sul nada melhor do que o bueno vivir um direito à natureza a América Latina é muito rica em propostas que causaram digamos uma admiração do norte do norte global como foi a teologia da liberación dos anos 60 70 a teoria da dependência a própria filosofia da libertação quer dizer não foi necessário imitar copiar o eurocêntrico a cultura eurocêntrica então essa ruptura de paradigmas implica num grande desafio Fernando Manolo o próprio Martoni num grande desafio que não é só digamos epistêmico mas é também metodológico a cultura temos que repensar os conceitos as categorias as formas de representação e buscar um diálogo que nos permita e não sei se governando o próprio Manolo nos permite avançar nessa direção de um diálogo intercultural a interculturalidade no campo pedagógico na América Latina teve um grande avanço indo mais além do próprio multiculturalismo então o desafio então o desafio está aí como compatibilizar essa linguagem que o ano de vida o ano de vida o ano de vida o ano de vida direito à natureza estado plurinacional pluralismo jurídico com a nossa realidade de tradição afro fortemente afro no Brasil acho que é a preocupação mostrada pelo Manolo e pelo Fernando que vai de encontro muito que vem sendo feito pelo César Valdi aqui no Brasil é abrir a um diálogo que transcenda a partir das tradições dos povos originários tão forte em países como México, Guatemala Bolívia, Equador Peru para a realidade afro própria do Caribe de uma Colômbia do Pacífico ou do próprio Brasil esse diálogo intercultural então isso implica uma mudança de paradigmas não foi tocado aqui mas a questão dos 10 anos o balanço talvez nesse congresso possa se fazer rapidamente o balanço do governo de Vida do Vida que é a própria construção entre o Equador que completa 10 anos os avanços os aspectos positivos do governo de Vida que também a Germana tem se colocado e defendido com muita propriedade mas eu diria assim algo para se pensar não sei se nesse congresso nesse balanço a apropriação a manipulação do governo de Vida como princípio por determinadas forças entre aspas ditas progressistas na América Latina manipulam uma energia um princípio tão forte tão ativo de integração de equilíbrio é apropriado é apropriado pelo mercado pelo capitalismo e dito os regimes muitas vezes progressistas na América Latina que não são realmente progressistas autenticamente se apropriam do conceito e usam no mercado na propaganda no oportunismo de alguns governos latino-americanos enfim acho que é triste a gente falar isso e reconhecer em tempos difíceis tempos difíceis eu acho que não é o momento de ficar criticando agora as democracias populistas latino-americanas que me parece que já tiveram o seu auge a grande era das democracias populistas talvez essa palavra possa ser questionada mas eu queria assim tristemente passamos por momentos vitoriosos na América Latina que tão cedo eu acho que dificilmente vai ser repetido e que não foram aproveitados devidamente não foram aproveitados o governo progressista no Brasil não aproveitou o auge da sua popularidade para grandes transformações radicais que se esperavam o governo de Evo Morales hoje nós sabemos o que está acontecendo na Bolívia o Rafael Correia enfim o tempo está passando e uma nova onda é tenebrosa está se visualizando no ar mas eu acho que cabe a nós apostar nesse boi no vivir num espaço de democracia de resistência e ouvindo a Germana fica tão contagiado pela questão do boi no vivir sem dúvida eu acho que esse é um potencial uma energia que nos permite avançar no diálogo no sul que está sendo o ponto da África e um certo equilíbrio que nós vamos encontrar na felicidade na ácida talvez alguns elementos do taoísmo das tradições orientais eu acho que esse diálogo é fundamental aquilo que já Raimond Pánica já foi visualizado numa hermenêutica teatópica que boa aventura digamos que incorpora isso esse diálogo da interculturalidade talvez seja uma resposta Manolo e Fernando para esse avanço e o cuidado na importação na incorporação de conceitos e categorias e como trabalhar isso numa dimensão numa sociedade capitalista burguesa de tradição conservadora individualista como a brasileira como trazer esses conceitos e socializá-los e trabalhar em tempos de resistência Manolo querido gratíssimo pela pergunta super oportuna e nos ajuda a repensar rever o tema aprimorar o discurso aprimorar as falas enfim Fernando disse o que eu ia dizer falou de interculturalidade era a repórsula que o Pedro não é que lá na Universidade o Dino está inaugurando agora uma maestria em interculturalidade paz e direitos da natureza não há como tratar esse tema sem a interculturalidade que é um motivo da construção do Equador também a resposta do Marconi é verdade é interculturalidade sim porém que sai em algum momento a gente tem que pensar em transculturalidade o universalismo mas para pisar esse tema para escrever sobre esse tema para falar sobre esse tema para assistir esse tema sinto eu que precisamos antes de tudo mudar a nossa forma de perceber o mundo a palavra que eu usei hoje com o Willis espero que você estava certa para o psicólogo mudar a nossa gestal e tem o que você falou é muito parecido com o que eu vou responder nós estamos com as lentes científicas desatualizadas vencidas estamos com lentes vencidas na ciência eu falo na ciência biológica eu falo na ciência física e na ciência humana também estamos com essas lentes vencidas temos que atualizá-las de alguma maneira e quando nós atualizamos nós nos encontramos com o saber que você está e aí a gente vai cair na cruzão do tempo mas aí é outro tema não vamos para ele bom e aí vem como é que nós vamos atualizar essas lentes vamos ser pragmáticos de onde se partiu uma proposta evolucionária foi dos antes quem teve coragem de colocar na constituição que a natureza tem direito foi o povo do Equador foi o constituinte do Equador sob a presidência do Alberto Acosta que é economista quem teve a coragem de um país pequeno de bater lá nas portas das Nações Unidas e falar sobre harmonia e provou que o mundo todo conversasse e tivesse um novo paradigma foi a Bolívia nos anos quem teve a coragem de julgar também que o Rio é um sujeito de direito foi lá em Bircabamba no Equador e foi na Colômbia onde o juiz Ivan Palácio disse respondeu a um juiz na Justiça Federal do Brasil em um evento que eu louco a ver na Justiça que houve da rede no ano passado e o Matônio estava presente não lembro aqui em Volca do Sul e o Matônio se perguntou qual era a condição para o juiz reconhecer os direitos da natureza e ele respondeu e se ele estava perguntando em termos de legitimidade de estar ou não positivado enfim a resposta dele disse só uma condição entender coragem entender valor ter coragem ter coragem quem está tendo essa coragem aqui sobre as estrelas do Cruzeiro para o Sul é uma gestão pragmática mesmo que nós temos e o sonho comum de todos nós é sair isso que eu não estou falando em paradigma é sair desse condicionamento que nós temos de escolher entre um e outro que é o quadro explica muito bem na questão do binário é superar isso é trans é o trans que a física já alcançou que a biologia já alcançou e nós do direito como é que não vamos alcançar não interessa qual é a denominação que a gente faz o nome que eu vejo hoje é harmonia o nome que é que é exatamente a complementariedade que é o que sucede na natureza na vida selvagem o amigo estava lá em Fortaleza temos um livro do Artan para restaurar obrigado para trazer aqui um burro vasileiro malo malo vai chegar aqui vai falar sobre relação um burro também e bem viver o nosso colega não o vasileiro é do como mas o nosso colega sul-africano o autor do livro Direito Selvagem você não gosta do termo Direito Selvagem eu gosto gosto muito do termo Direito Selvagem eu não gosto de jurisprudência na terra por que a ONU tem que falar de jurisprudência da terra se foi aqui na Bolívia no bem viver na harmonia com a natureza que levou esse tema ao mundo mas o tema que está lá é jurisprudência na terra então que encontremos um nome comum por que? vem quando o que ele diz vamos ouvir nossos ancestrais e diz que nós amadurecemos quando nós ouvimos os nossos pais e os nossos alunos a América Latina está passando um processo assim está começando a ouvir seus abuelos seus ancestrais e quando a gente vê isso e que a gente compara e que a gente vê nas culturas é algo comum comum aí que pode guiar a nossa vida o nosso dia a dia o nosso dia a dia não estamos falando de sete, dois anos não estamos falando do dia a dia da gente estar aqui e ter uma pessoa que se preocupa como é que você vai como é que você não vai você está bem que se preocupa em fazer algo que a gente tem um tempo livre para descansar isso é bem viver se preocupa com o que a gente vai comer uma comida feitada uma comida caseira é algo que é muito mais pautado de luz a gente está cheia o que a gente quer saber mais do mundo e o que a gente quer é a terra a gente quer saber mesmo é o abraço como fez a Verônica que trouxe que trouxe para a gente é isso que eu queria falar eu queria convidar a estudante da Posta de Ação em Direito Agrário Juliana Dono para entregar uma mudança para os membros da Verônica agradeço mais uma vez as palavras professores e declaro encerrado o coelhão e você muito que a gente quer uma uma mudança que você Obrigado.